Fala aí galera, beleza? Josman aqui na Novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu trai pra vocês mais uma edição dos destaques semanais, né? Que eu vou comentar algumas notícias da semana As notícias que foram destaque durante a semana, né? Antes de começar, gostaria de deixar seu like E você que é novo por aqui, se inscreva, beleza? O primeiro destaque semanal que eu vou comentar aqui, cara, é a respeito de dois Grandes nomes que vão retornar ao Monday Night Raw, né? No caso será o Heartbreak Kid, Shawn Michaels e o nosso querido Rei Mistério, né? O Mestre do 619, Rei Mistério Cara, é o seguinte O Shawn Michaels, ele vai voltar a WWE pra falar a respeito do Randy Orton, né? As coisas, atitudes que o Randy Orton tem tomado, né? De aplicar Panty Kick em todo mundo, de atacar todo mundo E ao meu ver, inclusive, eu acredito que o Shawn Michaels, nosso querido Heartbreak Kid Ele vai ser mais um da lista do Randy Orton, olha a Panty Kick, né? Eu não duvido disso, porque o Randy Orton tá distribuindo Panty Kick em todo mundo Principalmente pessoas que tem um certo nome na WWE, né? Então, ele tá meio voltando com essa gimmick dele de Legend Killer Então eu acredito que o Heartbreak Kid vai ser mais um dessa lista dele Ou não, mas eu acredito que sim, tá? No caso do Rei Mistério, a WWE não confirmou o porquê disso Porém, eu acredito que seja a respeito da rivalidade do filho dele, né? O Dominic com o Cetronis, né? Lembrando que o Rei Mistério tá afastado da WWE justamente por causa desse ataque aí do Cetronis, né? Que o Cetronis tem aquele combate contra ele no Stream Rules, né? O Eye for Eye Ele, em tese, arrancou o olho do Rei Mistério, né? Em tese Então o Rei Mistério tá afastado E, cara, aí eu acredito que vai ser pra ele participar da rivalidade Pra dar um certo hype pra essa rivalidade, né? Poder ajudar um pouco o filho, o Dominic, né? Vamos ver como é que ele se sai mesmo no Summerslam aí Se vão dar liberdade ou não pra ele Mas eu tô bastante curioso Esse outro combate que eu tô bastante curioso Que a gente vai falar daqui a pouco mais É um dos combates desse Summerslam que eu tô bastante ansioso pra ver como é que vai rolar, né? Lembrando que o Dominic vai enfrentar o Cetronis, né? No Summerslam Então vamos ver como é que vai rolar esse combate Eu tô bastante ansioso pra ver como é que o Dominic ele é em ring Vamos ver como é que a WWE vai trabalhar Se vão dar liberdade, se não vão Mas vamos ver como é que vai rolar esse combate O próximo destaque de semana que eu vou comentar aqui, cara É a respeito do Payback A WWE anunciou que o Payback estará retornando A sua grade de PP Views, né? E ela também anunciou que O PP View, ele ocorrerá no dia 30 de Agosto Sim, cara Alguns dias após o Summerslam E também falaram que A nossa querida Sasha Banks e a Bayley Estarão defendendo seus títulos nesse PP View E vamos ver como é que a WWE vai organizar Mas o curioso É eles fazerem o PP View alguns dias após O Summerslam, né? Vamos ver como é que a WWE vai fazer isso aí, né? Já faz um tempo Não sei se a WWE já fez isso na história Mas, cara Meu amigo, vai ser bem interessante isso aí, né? Dois previews assim Tá, tá Um a pouco dias após Porque geralmente A WWE fazia um Em um mês E geralmente fazia um em outro, né? Dessa vez vão fazer Um Um Aí depois Depois de alguns dias Vai ter o outro Então Vamos ver como a WWE vai fazer isso aí, né? Cara Mas Eu acredito que foi uma grande sacada da WWE, né? Pra dar uma adiantada de certas coisas Eu tô com uma certa Uma certa assim É Pensamento Que a WWE tá preparando alguma coisa especial Pra esse Payback Eu não sei Porque é muito estranho a WWE Querer trazer dois previews assim Um atrás do outro Mas É um pouco esquisito, né? Eu acredito que a WWE vai trazer Alguma coisa especial No Payback Algum retorno De algum nome Um possível Roman Reigns Lembrando que o Roman Reigns Foi diversas vezes Meio evento de Payback, né? Então vamos ver, cara Mas Deixa a visão aí de vocês nos comentários A notícia aqui Principal que eu vou trazer E que no caso é a thumb do vídeo, né? Cara A respeito do fim Do possível fim, aliás Da PGR, né? Porque no SmackDown de sexta-feira Apareceu a indicação de TV 14 Só que Cara Geralmente aparecia PG no lugar do 14 Agora tá aparecendo 14 E foi um esquisito isso aí, cara Vamos ver se a WWE vai mesmo adentrar nisso Vamos ver no show do Raw Se vai aparecer essa indicação aí de 14 também Vamos ver se isso é verdade mesmo Que essa PG vai acabar Porque foi bastante esquisito Porque geralmente apareceu PG Agora tá aparecendo a indicação de 14 É O que é que eu acho sobre isso? Cara Assim Pode ser que essa mudança Eu não vou dizer que isso pode acontecer Mas Pode ser que a WWE perca uma certa quantidade do seu público, né? Isso aí Que acha que seja muito violento e tal Ou não Pode ser que aumente muito o público, né? Até porque A gente teve no SmackDown Acho que no retrasado O The Finn Sufocando a Alexa Bliss, né? Já nesse último aí Não Foi o The Finn Meio que ficando assim Com sentimentos Aí vamos ver aí, cara Mas Possível o fim da Pigeira Tomara que isso é verdade, mano Que a Pigeira É um pouco chatinha, né? Tem umas coisas meio Nutellinha Na Pigeira Eu acho que a maioria dos fãs aqui Pelo menos aqui do Brasil Querem isso, né? O fim da Pigeira Mas vamos ver se isso realmente é verdade, né, galera? Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Deixa a opinião de vocês nos comentários Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima e fui!